Bom, o vice-prefeito de Ariquemes, Lucas Folador, é o pré-candidato a prefeito do Democratas, né? E tenta se montar um enfrentão visando as eleições de 2020. Para surpresa de todos, quem marcou presença no encontro foi o atual prefeito, Tiago Flores. Vale salientar que já não há mais uma união entre Tiago e Lucas. Acabei de abordar com o Tiago, né? Vai ser uma surpresa muito grande essa presença. Mas não começo falando do Tiago Flores, não. Começo falando do encontro. Como é que você avaliou esse encontro? Isso fortalece ainda mais o seu nome dentro deste grupo? É, na verdade, foi um encontro desenvolvido ali pelas executivas estaduais, né? Ali o senador Marcos Rogério, a Mariana Carvalho, os demais parceiros ali, que propiciaram esse momento de diálogo entre os partidos, que é importante também dentro de uma campanha política. Mas eu deixei muito claro ali na minha fala, para quem estava aqui presente, que o importante é pensar em Arquemes. Falei isso no seu programa, volta a repetir. Deixar a Ego de lado, deixar qualquer coisa de questão, às vezes até pessoal, de lado. Claro que a gente tem que ter um posicionamento em relação ao nosso mandato, ao que a gente transmite ao eleitor e saber o que é melhor para Arquemes, quais as pessoas que realmente estão com interesse em ajudar Arquemes. E isso começa esse diálogo. Então, a partir do momento que você visualiza pessoas que querem ajudar Arquemes, com certeza a gente quer conversar, quer dialogar, porque esse objetivo não é ser eleito. Se por ventura, né, a gente possa passar pela convenção e ser aprovado e futuramente candidato. Mas o importante é unir um grupo para que a gente possa, claro, né, se possível, ser eleito, mas principalmente, Ricardo, poder fazer um bom mandato. Eu tenho dois filhos aqui, pequeno, e meu maior objetivo na vida pública, além de trazer e buscar pessoas de bem para participar da vida pública, é com certeza propiciar melhores condições para quem vive aqui, inclusive nós, que temos uma história e vamos, se Deus quiser, aqui, né, ficar para o resto da nossa vida. Então, fico feliz por poder estar participando desse processo, mas ainda tem muito aí, muito diálogo, muita conversa, no sentido positivo para Arquemes. A partir do momento que eu vejo que não é objetivo Arquemes, eu vou sair de qualquer conversa, porque não é esse o meu objetivo em qualquer momento político aqui na nossa cidade. Eu vou lhe fazer a pergunta, né, observei que o discurso do Tiago na entrevista comigo foi o mesmo, visando Arquemes, deixar o ego de lado, aí de repente acontece esse encontro, vocês dois juntos nesse encontro, eu já começo a ver uma aproximação, não direta, mas indiretamente. Isso pode ocorrer ou está descartado? É, na verdade, é uma situação, assim, que não foi nós que programamos o evento, então, foi feito o convite, com certeza, para outras autoridades aqui do município, né, e a gente, como eu falei, por mais que a gente tenha as chateações e algumas questões que realmente acorreram, e que a gente possa aprofundar no futuro, se caso for necessário, porque eu deixei bem claro no seu programa também, que todo esse mandato eu tentei ter maturidade, não entrar nessa questão de polêmica, porque eu acho que a cidade tem que viver uma harmonia, é algo que eu gostaria muito que mudasse aqui em Arquemes, e então todo mundo tem direito de estar aqui, é uma Câmara Municipal, é um lugar público, então todos têm o direito de estar aqui, inclusive ele, e a gente, como eu falei anteriormente, né, a gente está aqui para o bem de Arquemes, mas claro, pensando, de fato, não visando só a eleição, porque eu sempre falei, não é só ganhar a eleição, você tem que ganhar da forma correta, se não for da forma correta, eu fui candidato a deputado federal, primeiro suplente, e fiz a mesma coisa, não prometi o que eu não podia cumprir, saí cabeça erguida, não me endividei, não fiz nada que eu me arrependesse, então se não aconteceu, é porque Deus não permitiu, então é melhor, de repente, você for porventura, perder uma eleição, mas perder a forma consciente, correta, graças a Deus a gente gosta de política, sou médico veterinário, formado de administração, sou efetivo da EMATER, e dessa maneira a gente precisa ter maturidade para a gente não adentrar na questão particular, porque muitas vezes algumas pessoas falam alguma coisa na frente, e muitas vezes por trás demonstram outras situações, então a gente tem uma vida limpa, uma vida transparente, e vamos continuar dessa maneira, pensando em Arquemes, e quem nos acompanha sabe realmente quem é o Lucas Falador, e o que a gente vai propiciar, mas como eu falei, a gente está em um ano eleitoral, então temos que tomar muito cuidado para que a gente não possa esquecer que é o principal, dar condição para as pessoas, porque mesmo em 2020, todo mundo vai precisar de melhor saúde, educação e demais situações, aproveitei até aqui também com a Mariana Carvalho, com o Expedito Neto, com os parlamentares do senador Marcos Rogério, para pedir também recursos, inclusive teve alguns que vieram, a gente está tentando colaborar da melhor maneira possível, inclusive o aeroporto, foi colocado 10 milhões de reais pelo senador Marcos Rogério, para tentar viabilizar, que vai melhorar a economia de toda a nossa região, a Mariana Carvalho colocou na saúde também, aqui também no Marechal Rondon, mas depois a gente vai estar explicando melhor sobre o nosso trabalho também, voltado nisso, a gente não tem a caneta, mas sempre, nesses três anos, eu continuei tentando ajudar, as questões que a gente desgosta ou não concorda, a gente se posiciona dentro da Prefeitura, e pagamos um preço para isso, e vamos continuar posicionando, porque o maior patrimônio que eu tenho é meu nome, e isso eu não vou perder nunca, e todos os dias a gente tem que pensar nisso, para a gente poder fazer o que é certo. Vocês mostraram força aqui, no quesito aproximação entre Democrata, PSDB e PSD, teve os republicanos, os partidos, mas isso aí é uma questão que talvez pode vir através de uma consequência, vocês mostraram força na união desses três partidos, e mostraram que esta união está propagada na região do Vale do Jamari, e em outros municípios, porque vários pré-candidatos, prefeitos, o pessoal marcou presença em peso. Isso, aqui veio todo o Vale do Jamari, as executivas da nossa região, em vários desses partidos, claro que o PL também, são PSD, PSDB, Democrata e PL, está bem consolidado aqui em Ariquemes, e tem alguns outros partidos, como o partido do Alex Edano, o partido do Daniel Pereira, do Garçom, que está na nossa conversação, que está fazendo algumas alianças dentro do Estado de Rondônia, e em Ariquemes está sendo essa conversa. Claro que isso vai sempre estar avisando aqui, quem mora aqui, o que acha melhor para o município, o que realmente vai ser melhor para todos nós aqui, porque, independente de a gente ser político ou não, a gente também precisa aqui dos serviços básicos, das questões da cidade, e a gente sabe o quanto também tem muito a avançar, e é isso que a gente vem fazendo na política, é contribuir, é colaborar, para que se um dia eu não esteja mais na política, eu possa ter uma cidade harmônica, e melhor de se viver. Mariana Carvalho, tive poucas oportunidades de entrevistá-la, mas campeã de votos do Estado de Rondônia, sempre muito bem avaliada, uma liderança forte, que é uma peça importante desse tabuleiro de eleições 2020 em cada município. Mariana, observei uma situação aqui, observei que vocês estão muito coesos, tanto o PSD, o PSDB, e o Democrata, nas eleições do Estado de Rondônia, é uma união muito forte. Exatamente, uma união forte desses partidos, e também somando com partidos aliados, que estão fazendo parte desta frente, desta grande oportunidade de organizar os nossos municípios. Então, ficamos muito felizes nessas agendas em todos os municípios, e terminando em Ariquemes, podendo ver essa força desses grupos políticos, e principalmente a união dos partidos. Aonde a gente não conseguir andar juntos, vamos estar aí sempre mantendo o respeito, desejando sucesso ao colega, defendendo cada candidatura do seu partido, mas na grande maioria do Estado, vamos estar caminhando juntos, fortalecendo, e principalmente tendo a oportunidade de fazer o máximo, de eleger nossos vereadores, prefeitos, e até mesmo as próprias reeleições. Vai salientar que essa eleição já é um reflexo para 2022? Sem dúvida, essa eleição municipal é a base para as eleições de 2022. Isso vai dar a oportunidade de poder ter um resultado positivo nas eleições de 2022, se Deus quiser. Nós temos o partido Aliança, do presidente Bolsonaro, que não se tornou um partido ainda. há uma expectativa que talvez consiga, mas a maioria afirma não vai conseguir. Então, uma peça desse tabuleiro que pode mudar o rumo das eleições municipais, se conseguir entrar em campo, na disputa, como é que você avalia um assunto que não pode ficar de fora? Não, sem dúvida. Eu acho que todo partido pode acontecer, ainda mais, vindo um partido novo, com uma força de um presidente da República, e a gente sabe que isso pode acontecer em todos os estados, em todos os municípios. E acredito que aqui em Rondônia ainda não percebemos essa grande movimentação, mas estaremos sempre esperando para que esses novos partidos e esse novo partido como Aliança também surja e que possamos sempre estar preparados para o bom debate, para o bom embate. Bom, município de Ariquemes, tem uma reunião acontecendo, estão te chamando, mas município de Ariquemes, o pré-candidato a prefeito deste grupo é o Lucas Folador, o Expedito Neto deu uma fala aqui agora que vai cair como uma bomba aqui, porque ele afirmou que um candidato que se enquadra num perfil seria o Tiago Flores, que é um candidato que não é corrupto, algo assim, aí meio que falou assim, qualquer um dos dois que ganhar, vou tentar trazer ele para o PSD, vai ficar bom. Como é que se avalia isso? Não vai soar muito bem para o Democratas isso aí. É, na verdade, eu posso dizer aqui que minha relação é muito boa com os dois candidatos e eu tenho uma admiração muito grande pelo Lucas Folador que se apresenta como um dos pré-candidatos, não tem eleição ainda podendo estar iniciando, né, tudo pré-candidatura, mas eu acredito que são dois jovens com sucesso, com muito trabalho, como o próprio prefeito. Ainda não podemos dizer, não tivemos ainda essa reunião, tenho uma simpatia pelos dois e até mesmo aqui pela própria prefeitura por uma condição de fazer um bom trabalho, executar as nossas emendas, mas ainda é cedo para se falar nisso, trabalhar isso, mas tenho certeza que são dois bons nomes para o município de Ariquemes. O PSDB não teria um nome para disputar a prefeitura? Não, hoje não temos ainda nenhum nome, mas também não sabemos, quem sabe? Vamos ouvir todos os nossos aliados e amigos do partido. Aqui eu tenho que fazer fofoca, saber o que está ocorrendo e perguntar se procede ou não. O Thiago foi convidado para ir para o PSDB? Já teve o convite para não só o PSDB como para esse grupo político nesse momento, mas o próprio deputado Garçom já afirmou que ele tinha ido ao PRB, né? Então, confesso não saber e não ter essas informações ainda. A sua mensagem à população de Ariquemes? Desejo aqui um sucesso sempre ao município de Ariquemes e que esse ano de eleição seja um ano de boas escolhas também ao município, pelo progresso do município e que eu possa estar continuando sempre ajudando o município através dos nossos recursos, das nossas emendas e deixando meu beijo, meu abraço também ao querido amigo deputado Alex Redano, a nossa vereadora Carla Redano que tem sido grandes parceiros do município e do nosso mandato. O doutor Ricardo Rodrigues marcou presença também no encontro pelo PSL, mas também um membro do governo aproveitando que parlamentares estão no município para fazer algumas cobranças, alinhar também conversas de interesse do município, principalmente. Falando um pouquinho sobre o encontro, importante, até uma surpresa, o Thiago marcar presença, vocês marcarem presença no encontro onde um partido que já se definiu oposição ao atual prefeito. Com certeza, quem está na política tem que viver a vida política, e o prefeito ele é prefeito de todos os Ariquemes, independente de lado, de cor partidária, A ou B, tem que buscar sempre defender o interesse do município, estar atento, conversando com todas as pessoas para buscar o melhor para a região. O que a gente vê é muita vaidade, é interesse pessoal, muitas vezes sobrepondo ao interesse da população, e essa marca não vai ficar nesse governo. O prefeito Thiago ele sempre está aberto ao diálogo, sempre procurando conversar com todas as pessoas, e procurando o melhor para a cidade de Ariquemes. Bom, a informação, eu vou antecipar, há uma especulação muito forte, que o Thiago sai do PSL e vá para o republicano. O próprio Garçom anunciou isso agora, falou que estava bem alinhada essa conversa, mas a informação que eu passei a receber de membros do PSL, que o doutor Ricardo permanece no PSL, talvez em breve deve ser anunciado como um pré-candidato a prefeito, mas a intenção seria uma aliança com o próprio Thiago. Já lhe foi proposto isso, o PSL já conversou isso, houve conversas nesse sentido? Rapaz, essa conversa ainda não. O povo faltou comunicar com os ursos, mas a gente está na fase de conversa, essa situação de saída do Thiago também é muita especulação, na verdade. Como eu disse, está conversando, vendo como vão ficar as definições para a próxima eleição, a própria situação do PSL, porque com a saída do presidente Bolsonaro, a tendência agora é verificar se o Aliança vai conseguir ser registrado a tempo, o prefeito Thiago, é um aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro e sempre vai fazer parte desse grupo do presidente Jair Bolsonaro. Então, o momento agora é de conversa, espera e a gente verificar o que vai acontecer lá para frente. Olha, Saliantar, que tem os parlamentares aqui, algumas demandas do município também estão colocadas na mesa. Com certeza, é sempre importante a gente estar bem recebendo aqui nossos parlamentares federais, estaduais e apresentando as demandas de Ariquemes para que seja possível viabilizar recursos para o nosso município. Aqui, Joel Daiamarra, do Democrata, é uma das pessoas, todo partido tem os seus grupos, que acabam acontecendo algumas divisões. Do Democratas não é diferente, se eu tiver errado, o Joel me corrija. Ele seria uma pessoa mais alinhada ao Marcos Rogério do que o próprio grupo do Adelino Folador. Então, ele é uma pessoa mais alinhada do Marcos Rogério, uma pessoa mais de confiança do senador Marcos Rogério. Como é que você avalia esse encontro? É, começa o ano, né, Ricardo? E começam essas articulações políticas, isso é natural. Hoje, o encontro aqui do PS, do Democrata, senador Marcos Rogério e toda a equipe do Democrata aqui no município de Ariquemes, vários prefeitos, várias regiões. E aí, entra o PSDB, o PSD e o PRB, que é o partido do Garçom, que isso é natural. Foi os partidos que caminharam na eleição de 2018 para o governo do estado, o qual o expedito era candidato ao governo e o Marcos Rogério ao Senado e teve êxito. Então, é natural ter essas discussões agora nas eleições municipais, até mesmo com uma futura candidatura para a frente em 2022. Então, começa esse alinhamento político. Eu vejo com bons olhos esse alinhamento político. Então, hoje está aqui o nosso senador Marcos Rogério, que tem sido um grande parceiro do município. Então, vejo com naturalidade essa articulação política, Ricardo. Bom, a informação que você tem é que o Democrata estaria rachado. Você e outro vereador do Democrata se propagou muito e você bateu você vinha apanhando muito e desta vez você reagiu e acabou também revidando em palavras o que você recebia. Há esse racha dentro de Democratas? Não há? Não, na realidade há confronto de ideias. O que acontece é que o vereador vinha me atacando e vinha me taxando como mentiroso. Então, o vereador tem que respeitar principalmente os colegas aqui na casa e fazer uma política séria. Então, eu me posicionei e vou posicionar porque nós temos um nome, nós temos uma família aqui que mora no nosso município e além disso nós temos que respeitar o ser humano e respeitar principalmente os colegas e respeitar a população. Então, me posicionei. Isso, às vezes, causa algum desconforto, mas a gente tem momento na vida, Ricardo, que a gente tem que posicionar. e eu me posicionei e continuarei posicionando com as minhas ideias firmes e trabalhando para o município de Ariquenas. Vamos lá, vai a pergunta bomba para você, João, se vira nos 30, viu? Você é do Democrata, o Democrata tem um pré-candidato ao prefeito que se chama Lucas Folador até o momento. Esse é o nome do Democratas. O tal vereador que é do Democratas, que eu acho que tem lhe atacado, ele é oposição ao atual prefeito Tiago Flores. você tem mantido uma postura de elogiar o prefeito afirmando que tem feito investimentos, que tem enfrentado dificuldades, mas tem superado essas dificuldades. Como é que você vai lidar com isso? Porque, por exemplo, você não se tornou uma oposição, você tem, e isso tem gerado um descontentamento por informações que eu recebi por alguns membros do Democratas. Como é que você avalia isso? Não, eu vejo isso com naturalidade, até porque, Ricardo, na política nós temos que aprender a fazer política séria. Não é porque tem um candidato que é do meu partido ou eu estou num partido aonde que o candidato atual, o prefeito, ele é de outro partido que não é no meu e ele está fazendo um trabalho transparente que eu não vou falar. Então nós temos que ser justos nas nossas palavras. E eu aprendi a fazer uma política não criticando, mas mostrando o que tem sido feito no município de forma clara, de forma transparente. Todos estão vendo, o próprio tribunal de conta tem demonstrado isso. Então, independente de eu estar num partido democrata ou em qualquer partido, poderia estar, qualquer um estaria me posicionando de forma. Eu tenho mostrado e tenho conseguido muito recurso para o município. essa administração tem feito uma administração com muita clareza, com muita transparência. Então nós temos, agora eu não vou entrar numa oposição falando mentira. Jamais vou fazer isso. Então, essa é minha oposição. Seja quem for o prefeito ou seja no meu partido, se está trabalhando certo, vamos mostrar os trabalhos. Se está trabalhando errado, vamos apontar. E essa administração tem feito uma administração séria. Bom, o PDT marcou presença no encontro também representado pelo vereador Renato. Você avalia esse frentão que tenta se montar quando a gente começa a observar que ele já começa rachado. Porque nós temos partidos que já tem pré-candidato a prefeito e pouco provável que vão abrir mão para indicar uma vice. Você avalia isso enquanto? Olha, esse é o momento, esse momento da democracia faz parte, as escolhas dos partidos onde os candidatos irão disputar. Em Ariquemes não é diferente. Hoje estamos aqui inclusive com o nosso prefeito Tiago Flores presente, o Lucas, o deputado Adelino, enfim, vários pré-candidatos a vereadores em busca do melhor caminho, do melhor espaço para que assim possa disputar as eleições em outubro. Então, eu também, juntamente aqui representando o nosso PDT, estamos trabalhando para que nós possamos ter uma aliança ótima, aliança boa e assim podermos fazer parte dessa nova eleição que será aqui em Ariquemes. O PDT tem uma meta, primeiro a nominata para vereador, mas se articula também visando um nome, você seria opção numa disputa de prefeitura ou até mesmo indicação para vice. Como é que fica essa postura do PDT? Olha, inclusive, o próprio nosso senador Acer Gurgis, juntamente com a deputada, de imediato eles queriam isso, eles não abririam mão de lançar candidatos prefeitos em todas as cidades, mas nada está definido, de imediato nós estamos continuando, trabalhando no mandato e vamos aguardar posteriormente, as reuniões não finalizou ainda hoje, mas estive, inclusive agora há pouco, falando com a nossa deputada Silvia Cristina que estará aqui na quinta-feira em Ariquemes. Estamos trabalhando aí para que nós possamos o PDT fazer parte dessa grande política aqui em Ariquemes. Você recebeu o convite para sair do partido também, outros partidos lhe convidaram. Exatamente, estamos tendo convite, mas o meu posicionamento é manter no PDT, eu sou bem, o senador tem nos ajudado muito, não ajudado eu, mas ajudado muito o nosso município de Ariquemes através de suas ações e agora a nossa deputada Silvia Cristina. É o primeiro ano de mandato, mas já tem contribuído muito por Ariquemes, tivemos aí emendas dela que já se encontram na conta do município e posteriormente temos algum trabalho, inclusive na próxima quinta-feira estamos levando várias demandas para ela para que ela possa atender o nosso município de Ariquemes. Mas nada definido até o momento e posteriormente vamos estar trabalhando para verificar qual será a postura do PDT, se lançaremos aí um candidato a prefeito do município de Ariquemes, mas de imediato nós estamos trabalhando a nominada para os candidatos a vereadores. Bom, vamos bater um papo com o vereador Amalek que continua no PSDB, mas já tem recebido o convite para se filiar a outro partido. O PSDB, o Democrata, tentam montar um enfrentão, a gente observa isso. A gente observa também que está meio que rachado esse enfrentão, porque nós temos outros nomes a pré-candidatos a prefeito, pouco provável que estarão se juntando. O que você avaliou esse encontro? Bom, hoje foi o primeiro encontro, um grande encontro com vários partidos. Daqui a pouco nós vamos ter uma roda de conversas aqui só com o pessoal de Ariquemes e aí começam a ser colocadas as cartas na mesa. Então é o momento de conversar, de namorar, de colocar as possibilidades, mas eu acredito que não sai nenhuma definição hoje daqui não. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí. Eu mesmo vou ter que tomar uma direção porque a janela abre em maço. Minha pergunta, você fica no PSDB porque você tem recebido convites? Eu tenho recebido convites, tem propostas interessantes aí, mas hoje eu estou no PSDB, então também eu dependo dessa conversa com eles. Então, na verdade, como acabou essa questão agora de coligação e os partidos precisam se organizar com nominatas, a gente precisa conversar com o presidente do partido aqui, com o presidente estadual para saber o que nós temos de direcionamento para o PSDB em Ariquemes. Então, é muito cedo ainda para partir para uma definição. Hoje, com esse número de pré-candidatos a prefeito, hoje não se fala em cinco, seis pré-candidatos a prefeito. Com essa nova regra de nominata para vereadores, você acha bom ou você acha que teria que reduzir esse número? De candidatos a prefeitos? Não, eu acho que tem que vir mesmo para o pleito, tem que disputar, tem que colocar o nome em apreciação. Eu acho que na cidade do tamanho de Ariquemes, ter uma candidatura como nós tivemos na passada com dois nomes, você acaba dividindo a cidade ao meio e isso não é bom. Acho que quanto mais candidatos, mais opção para eleitorado, é melhor. A minha opinião, a atual gestão vem fazendo um bom trabalho, não tem como eu trabalhar diferente nessa campanha, a gente vem aí numa parceria de três anos trabalhando juntos aí, então a tendência é a probabilidade de continuar assim. Louro, o que você está fazendo enquanto democrata no encontro do PSDB? O Cassol, segundo informações, isso é do PP, estaria já meio que engatilhado o Ponte Zil. Isso significa que você está saindo do PP? Não, isso faz parte da democracia, isso é democracia, está aqui, está ali, temos que ouvir as propostas de cada um, ninguém tem nada certo ainda, então são só especulações e a gente, como nós estamos na política, na vida pública, isso faz parte dessa reunião, interessante, você ouvir proposta, tem o senador, temos deputado aqui e daqui a pouco nós estamos sentando na sala para fazer pedido para eles para o município de Aliquemes. Você vai aproveitar o gancho para cobrar dos parlamentares? Também, eu também, então eu acho que é um momento importante, faz parte da política, faz parte da democracia, independente de qual é a sigla partidária que você tiver, você tem que pensar no município de Aliquemes e pensar no futuro, então bacana, PSDB, Democrata, PRB, todos, vários partidos aí. Bom, foi marcado aqui em Aliquemes, nós que sediamos e nós temos que prestigiar, porque o dia da manhã eu já estou num partido, amanhã posso estar em outro, o negócio é brigar pelo município de Aliquemes. A informação que eu recebi, eu vou aproveitar e dar uma cutucada agora, viu, a informação que eu recebi, o PP estaria dividido, né, alguns preferem o prefeito Tiago Flores, alguns preferem o Tizinho, estaria dividido entre esses dois nomes, informações que chegam para mim, se eu estiver errado, você pode me corrigir. E informações que eu recebi, também o próprio senador Ivo Cassol, o ex-senador Ivo Cassol, estaria meio que, né, deixando o partido tomar uma decisão, você estaria fazendo um intercâmbio, como é que está, como é que se define essa situação, realmente há essa divisão? Eu não vejo como divisão. nós temos hoje o diretório municipal, o presidente é o Edson Kerr, com todo o respeito ao senador, ex-senador Ivo e a Jaqueline Cassol, nós vamos ver o que é o melhor para o futuro, para Iquemos. Agora, essas questões, assim, ah, fulano está aqui, fulano está ali, eu acho que isso sempre vai acontecer, é conversível, chega assim, com as fofoquinhas para cá, fofoquinhas para lá, que enquanto não decidir, de fato mesmo, não vai ficar nessas especulações. Então, isso faz parte, vamos ver para onde o partido vai, vamos ver o que o presidente Edson Kerr vai decidir, ou só um simples colaborador. O Eronildo, marcando presença também, Eronildo, importante esse encontro, vale estalientar que se tenta aqui um frentão para as eleições. Sim, com certeza, essa aqui é um, é importante esse frentão para as eleições, todo mundo se preparando aí, porque com essa mudança que houve aí, cada partido tem que se rebolar para arrumar os seus candidatos e para nós que temos mandato, se tornamos assim um tanto mais difícil, um tanto mais difícil, porque as pessoas que não têm mandato, eles acham que não devem concorrer com a gente, isso aí não é uma realidade, porque nós estamos no mandato, quem tem mandato também tem as suas falhas, tem aquela maneira que as pessoas olham já com os maus olhos. Então, as pessoas, os pré-candidatos que não têm mandato, devem encarar essa realidade, não ter medo de vereador que tem mandato, mas vir para uma nominata consciente de ser eleger, consciente de fazer vereador. não é dizer que, ah, porque eu era onde eu estou no PRB, eu não vou para o PRB, não, isso aí é história, né? Ah, fulano de tal está no MDB, não vou para o MDB. Então, nós precisamos de formar um enfrentão aí, dispostos na eleição, com boa intenção, para o nosso município. O que nós queremos é melhorar o nosso município, fazer uma nominata boa, para ter homens bons, para estar governando o nosso município, e, posteriormente, também o nosso estado. Você estaria saindo do PRB, recebeu convite, permanece o PRB? Olha, eu já recebi dois convites de partido, para nós formarmos outra equipe, porém, eu tenho uma fidelidade partidária, inclusive, eu perdi as eleições duas vezes, por fidelidade partidária. Eu tenho fidelidade partidária, até hoje, eu não decidi ainda que vou sair do PRB ou não, vai depender muito do presidente e da equipe que está na frente da organização do partido. Eu sempre tive a minha fidelidade, a primeira igreja que eu vim para ser evangelista que permaneço até hoje, é o partido que eu decido a concluir a eleição, eu sou fiel ao partido, então, vai depender do presidente. Se o presidente falar eu não quero reunir, eu não vou para outro partido, já tenho um convite, mas, se não, nós estamos aqui no PRB.